E aí, eu tô aqui, a caminho da oficina Francisco Brenan, né? E o caminho é no meio do mato, viu? Então, é bom você vir de carro, de Uber, assim como eu, mas é bem legal que você se sente a própria chapeuzinho vermelho andando no meio do mato. Eu vou mostrar aqui pra vocês um pouco desse caminho aqui, que a galera, inclusive, vem fazer trilha de bike ou andando. E aí, eu me chamo Erick, vai pra onde der hoje, veio bater na oficina Francisco Brenan, que fica aqui em Recife, né? No bairro da Vázia. Ele era um artista plástico e tal, então a gente veio ver aqui meio mundo de obra que esse homem fez. Então, bora-se, bora andar, né? Com suas correndo pela bunda, porque Recife é isso. Hoje o sol meio que tá, não tá, aparece, não aparece, mas já tô aqui, menina, toda suada. Então, né, bora aqui entrar na oficina Francisco Brenan. Espero que eu passe por aqui, acho que vou ter que fazer uma dieta. Ah, eita, quase que eu não faço, menina. Ah, que lugar bonito. Eu nunca tinha vindo aqui, né? Como Recife é esse fuleira que sou, nunca vim. Olha ali, menina, que coisa bonita. Daqui a pouco a gente vai pra lá, mas eu já vi que tem umas esculturas aqui. Então, bora ver elas, né? Tá na entrada. Quatro bonecos. Quanto quatro homens, do que dois homens numa moto, né? Olha que massa. Antes de eu vir pra cá, eu tive que dar uma estudada, né? Pra falar alguma coisa pra vocês. E segundo o Francisco Brenan, esses quatro personagens aqui são pra dar as boas-vindas aos visitantes. Então, que sejamos bem-vindos. Menina, que sal do cão. Já vou começar logo a reclamar, porque eu gosto de reclamar, vocês se acostumem. E principalmente do sol. Meu pai do céu. Ai, ai, olha que tá nublado, viu? Já que eu vou sair daqui toda porrada. Olha que bonita essa fonte, menina. Eita, esse homem se garantia demais. Aqui, ó. A oficina Brenan, ela fica, como eu falei, aqui na Vásia. Mas, antes de virar uma oficina, isso aqui era uma fábrica do pai dele, né? Que ele herdou. A fábrica tava desativada. E, na verdade, ele... Era uma olaria, né? Que fabricava tijolo, telha. Isso aqui ainda é da construção original. Aí, 50 anos atrás, né? Na década de 70, ele foi e transformou isso aqui. Começou a transformar isso aqui no que é hoje, né? Então, pense num homem que gostava de trabalhar, meu pai do céu. Francisco Brenan. Tanto é que ele faleceu em 2019, aos 92 anos. E ele tava com a mão na massa ainda, né? Fazendo as obras dele, as esculturas. Né? Ele era o famoso work in progress. É assim que fala, meninas. Eu sei que ele gostava de trabalhar, era a mão na massa. Então, desde sempre, ele tava aqui fazendo as obras dele. Inclusive, aqui tem mais de duas mil peças. Meu pai do céu! Não vai dar pra olhar isso aqui tudo, né? Ai, mas eu tô cansada. Acabei de chegar, já tô cansada. Olha como é bonita aqui essa parte. É literalmente um museu a céu aberto. Ó. Meu pai do céu! O sol hoje tá de parabéns, viu? Porque tava meio nublado, meio azul. Então, o terra muito derretendo aqui. Como fala, eu gosto de reclamar do calor. Isso aqui, ó. Esse paredão gigante. A muralha. Bãe terra. O pessoal vem dar muito close aqui, né? Pro Instagram. E o nome Brenan é muito conhecido, né? Dos recifenses. Principalmente por causa da... Aquela obra ali em frente ao Marco Zero, que é o Parque das Esculturas. Que tem a famosa Torre de Cristal, também conhecida como a Biloa de Brenan, pelos recifenses. Meu Deus, o povo gosta de inventar as coisas. Mas também não tem muito o que explicar, né? Parece uma piroca gigante. Mas a gente respeita muito a obra dele, claro, né? Mas o senso de humor permanece. E falando de Francisco Brenan, não dá pra deixar de falar de Ricardo Brenan. Que era primo dele, também. Que fundou o Instituto Ricardo Brenan. Que fica logo aqui do lado, também na Vásia. Que é onde tem aquele museu. Que a arquitetura é toda parecendo um castelo medieval. Sabe, você já vê lá? Parece que tá na Europa, menina. Aí lá é um museu. Que, inclusive, foi eleito um dos melhores aqui da América do Sul. Então, se você vier visitar a oficina Francisco Brenan. Aproveita e vai visitar o primo dele ali. Que tem o Instituto Ricardo Brenan. Porque o acervo desse museu é muito massa. Eu já fui lá umas duas ou três vezes. E tem obras do Brasil holandês, menina. Coisa de Maurício de Nassau. Tem o Museu de Armas. Que parece que você tá na Europa, menina. Um monte de coisa estilo medieval. Mas não necessariamente tudo da Idade Média. Então, vale demais você fazer o combo aqui pela Vásia. Visitando esse espaço aqui da família Brenan. Aqui tem outra peça, ó. Bem gigante. Olha. Tem escrito ali, ó. Feiticeiro. Cadê? Olha ele. E legal que aqui em Brenan você pode, viu? Tocar as peças. Ao contrário dos outros museus por aqui, o negócio é palpável. Menina, olha esse nariz. Isso aqui na internet não ia dormir em par, né? Que o pessoal ia logo mandar fazer uma rinoplastia. Porque ninguém agora tem par, né? Uma vez que tá na internet, lascou. Olha essa obra aqui, chamada Vênus. Porque Brenan se inspirava muito também na mitologia grega. Então, ele fazia a interpretação dele, né? De muitas obras que já existem. Olha. Uma pose dessa eu não consigo fazer, menina. E aqui, ó. Adão e Eva. Adão ali, claramente segurando o tchan. Eita, menina. Vou ser expulsa daqui, né? Ó. Então, menina. Já levei muito sol no quengo. Agora eu vou olhar a parte de dentro pra esfriar, né? Os miolos de tanto sol que eu já levei. Menina, eu tô me sentindo bem insignificante. Porque o homem era muito talento, né? E não parava quieto. Ele era pintor, escultor e ceramista, né? Mas ele gostava mesmo era de ser chamado de escultor, né? Porque acho que não precisa explicar muito, né? Ele gostava muito de esculpir peças. Aí eu fiquei pensando. Meu Deus do céu, qual é o meu talento? O homem fazia tudo isso. O que é que eu sei fazer, hein? Aí eu fiquei pensando. E eu queria ser chamada de quê? Ele gostava de ser chamado de escultor. Eu queria ser chamada de quê? Quem? E você, já parou pra pensar? Não é que é que você queria ser chamada. Você quer ser reconhecido por quê? Com o seu legado pro mundo. Fica aí a reflexão. Íncubus. Você sabe o que é íncubus? Tem pra mim que é o nome de um demônio, mas eu conheço mesmo com uma banda de rock que tocava lá na MTV. Na minha adolescência. Você lembra dessa música do Íncubus? Pois bem, eu conheço a banda. Menina. Brenana, ele era inspirado em meio a mão de coisa, viu? Se tem uma coisa que esse homem tinha, era referência. Ele se inspirava no cubismo, na cultura grega, na Roma Antiga, no Renascimento. Meu Deus do céu, por isso que ele tem tantas obras fazendo alusão a várias coisas importantes, né? Da história da humanidade e tal. E nem tudo dá pra interpretar, né? Devia ter estudado o quê? História da arte antes de vir pra cá? Inclusive, eu paguei uma cadeira de história da arte na faculdade. Se minha professora da época estiver assistindo isso, ela vai quebrar a minha cara, que é Tati. Inclusive, eu amava as aulas dela de história da arte. Mas já faz um pouco de tempo, né? Que eu saí da faculdade, então eu não lembro muita coisa. Então eu vou me esforçar aqui pra contar as coisas pra vocês. E o resto tem que tirar onda mesmo, ó. Essa parte aqui, ó. É um anfiteatro. E isso aqui, né? Se vocês olharem direitinho, ó. Parece uma banheira, tá vendo? Inclusive, Brenan fez isso aqui inspirado naquelas banheiras. Eu acho que era da Grécia, era da Roma Antiga. Tá ligado? Ficavam os homens lá e as mulheres iam servir, os homens. Que ficavam naquelas banheiras públicas, eu acho. Não lembro se é na Grécia ou em Roma. Mas ele fez isso aqui, inspirado nisso, tá vendo? Não é só a reação, não. Também estudando os negócios, né? Pra poder contar pra vocês. Então, minha, pra quem não conhecia a Brenão, olha aqui, ó. Tá vendo? O mestre. Parece Papai Noel, né? Mas era Francisco e Brenão. Olha a menina. Essa parte aqui já tá meio que ficando uma coisa obscura. Meio escuro, né? Olha! Tem uma entrada aqui, menina. Parece um calabouço, meu pai do céu. Bora entrar aqui, né? Então vocês entram comigo, eu não vou entrar sozinha. Tá parecendo um portal. Será que é a caverna do dragão? Nunca mais vou sair daí, não vou conseguir mais postar meu vídeo no YouTube. Inclusive esse, né? Mas olha, tá. Menina, é um breu danado. Acho que vocês não vão ver nada. Pera aí. Olha! Menina, o negócio é todo luz baixa. Tem essa figura aí na frente, ó. Feiticeiro. Vocês estão me vendo? Menina, parece que eu tô no castelo dos horrores, né? Do Mirabilândia, do Play Center, do Beto Carreiro Ouro. Olha isso. Tem uma luz vermelha ali, ó. Olha, mas parece que eu tô num filme de terror. Mas eu não sei qual o objetivo disso aqui, né? Se é causar esse sentimento ou outra coisa, né? Mas num lugar escuro desse, só pode ser pra causar esse tipo de estranheza. Menina, que breu danado esse lugar. Olha isso. Menina, eu tô adorando. Parece que eu tô num filme de terror. Eu amo filme de terror, menina. Seria meu sonho? Sai ali, menina. Parece um cativeiro, né? Eu não sei o que é. Sai, exausta, menina. Bora lá pra fora, que tem mais coisa. Aqui dentro tem mais coisa ainda. Meu Deus, eu vou tirar um dia só pra vir, pra eu aproveitar, né? Porque eu ficar aqui gravando as coisas pra você, não sei nem pra onde vai. Tem que voltar aqui só pra eu contemplar as coisas. E talvez entender o que esse homem queria dizer com essas obras, né? Ah, eu lembrei de um detalhe. Como eu disse, né? A obra de Brenan é cheia de significados, então, e também tem muito da sua interpretação. Eu vi um vídeo de uma mulher falando, né? Que ela... Não, visitei Brenan pela primeira vez e não entendi nada. Na segunda também. Então, se a mulher que visitou aqui duas vezes e não entendeu nada, imagina eu que estou vindo aqui de primeira pra gravar as coisas pra vocês. Voltei aqui pro lado de fora, pro sol quente, pra gente ver o lado de lá. Menina, um casal agora me parou pra eu tirar uma foto deles, né? A gente tava com aquela câmera, né? Profissional e tal, da Kenan. A gente disse, olha, é só apertar o botão e tal. Menina, eu não consegui tirar foto do casal. Meu pai do céu. Eu apertava, focava, desfocava. E eu não consegui tirar foto deles. Eu tô muito abalada, porque eu tô me sentindo muito incompetente, né? Já no baixo, me senti inútil em meio a tantas obras. Eu não consegui fazer a foto de um casal que tava aqui, turistando. Eu disse, vocês não têm um celular não, porque o celular eu sei tirar foto. Mas a câmera, vai tanto tempo que eu não mexo em câmera, menina. Câmera fotográfica. Ai, ai, que triste a vergonha que eu passei. Espero que eles não saibam, né? O meu nome nem meu canal, né? Porque se um dia eles me encontraram e diziam, Olha aquela incompetente que não conseguiu tirar foto da gente. Ele tá gravando vídeo pro YouTube. E olha esse jardim que bonito. Velhíssimo, menina. Vocês sabem? Quem idealizou esse jardim aqui, sabem, sabem? Sabem nada. Ou talvez até saibam, né? Porque o Burle Max, que era paisagista pernambucano, né? Brother de Brenano, né? Os caras eram amigos. Olha, ele disse, deixa eu cuidar ali pra tu um jardim bem bonito. Então, Burle Max, né? Fez tudo isso aqui, né? Ele, inclusive, era um dos paisagistas mais importantes no mundo, né? Reconhecido também, né? Porque é gente importante e andar com gente importante. Cheguei na outra parte, hein, menina. Não aguento mandar no sol. Ah, essa vida de YouTube em Recife não é fácil. Quando é que eu vou filmar nos Alpes Suíces, hein? Pelo amor de Deus. Olha, vocês viram o que tem escrito ali? Não sei se vai dar pra ver. O que tem escrito ali, ó. Academia. Lugar que eu não frequento, né? Eu acho que isso tá muito claro. Mas, na verdade, não é academia. É academia porque está escrito em italiano. Não é, menina? Eu tô muito estudada. Na verdade, aí se chama academia porque Brennan, né? Como eu falei, ele também admirava muito a escola de Belas Artes lá de Veneza, na Itália. Então, ele nomeou esse espaço com esse nome porque aí ele resolveu colocar as obras dele de pintura e desenho. Tá vendo? O homem não dava pontos sem nó. Tudo é pensado, menina. Friamente calculado. Entrando na academia. Aparentemente o espaço tem climatização. Eita, agora. Vou morar aqui dentro. Porque lá fora tá um calor do pão. Eita. Quantas vezes eu falei do calor nesse vídeo, hein? Vocês que lutem aí. Contem aí e botem nos comentários. Brincadeira, que ninguém comenta, né? Nesses vídeos. Ai, ai. Como eu falei, essa é a parte que Brennan resolveu colocar as pinturas e desenho deles, né? Porque, como eu falei, o homem era muito talento. Ele fazia o meu nome de coisa. Ó, aqui tem vários murais de cerâmico, ó. Olha, o lugar parece ser climatizado. Isso aqui eu acho que é ar-condicionado, né? Tá saindo um vento e um barulho daí, mas não tá fio não aqui não, viu? Pelo amor de Deus. Parece que eu tô no Museu Carlos do Sertão e calou o bifão. Aqui, ó. Tem mais coisa, né? Os desenhos. E aqui... Ah, isso aqui eu sei o que é, né? Não é possível. Esses desenhos aqui, ó. Da Batalha dos Guararapes. Ó. Que expulsou os holandeses aqui de Pernambuco. Aquele bando de satanás, né, menina? Que vieram roubar a riqueza da gente. Pum! Chutou o moro na sal e a raça deles se embora. Então, é isso. Assim encerro este vídeo. Descabelada, suada, com suas correndo pela bunda, menino. Que calor do cão. Mas muito obrigada por ter assistido este vídeo. Foi muito massa visitar a Oficina Francisco Brenan. Deixe seu like, seu comentário, né? Porque aí o YouTube vai entender que você é uma pessoa de extremo bom gosto. E vai sugerir este vídeo para outras pessoas, né? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo.